A presidenta Dilma Rousseff defendeu a mudança na CID em Feira de Santana, na Bahia. O que fizemos foi recompor a CID. Isso nós fizemos. Recompor a CID. E não elevamos uma vírgula o preço dos combustíveis, nem abaixamos. Porque agora a política sempre é melhor em relação ao combustível quando ela é estável.